Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha que menina maravilhosa essa. Que delícia estar aqui, finalmente. Você que é maravilhosa. Imagina. Gritaria, confusão. Eu sempre gravo com a Fernanda Souza, com a Fê Souza. Ah, sim, maravilhosa. E você me lembra muito... Não sei se é porque a Fê, da época do carrossel, tinha aquele alvoroço. Me lembra muito a Fê, a trajetória. Tá entendendo meio que eu quero dizer? Sim, sim, claro. Ela começou novinha também. Também começou lá no SBT, igual a você. Muito legal. Eu acompanho a trajetória inteira da Fê. Tá preparada? Tô. Preparadíssima. Não fique. Por quê? Meu Deus! Quem é a diva pop que mais te inspira? Bom, meus fãs sabem que eu amo a Selena Gomez. Ela é tipo minha diva, assim. E me admira muito, assim, acho que é a força de vontade dela de fazer as coisas, sabe? Porque ela canta, ela dança, ela atua, ela faz um pouco de tudo, assim. E ela é uma das divas teens, né? Então, assim, lógico que tem, tipo, Beyoncé, Rihanna, que eu adoro também. Mas minha inspiração sempre foi essa, Helena. Como que o João Guilherme te pediu em namoro? Ah, ele foi muito fofo. Ele me pediu em namoro na casa dele e me deu essa pulseira que eu uso até hoje aqui. Mega delicadinha. Nossa, se ele deu uma pulseira de diamante pra ela de namoro, imagina de noivado. A gente completou recentemente um ano e ele me deu essa aqui, ó, outra. Olha que coisa mais fofa. E esse foi de 15 anos. Ele não tem um amigo pra me apresentar, não? Que me dê muitos presentes. É, ele me deixou como um pinheirinho, que é um monte de coisa que ele já me deu, que eu uso. Qual casal que você mais shippa? Ai, gente, eu shippava muito de Helena, né? O Justin e a Selena. Mas, enfim, eles não estão mais juntos, né? E agora, 2016, um ano de separação, o que que é isso? Angelina Jolie e Brad Pitt também? Meu Deus, eu tô chocada. Deixa eu ver, eu gosto muito... Nossa, todos os casais que me vêm à mente já separaram. Eu shippo muito a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. Ah, eu amo eles. E o mais lindo que o outro. Ah, eu amo. Gisele, então, Brad? É, também. E também, Bruno Gagliasso e Gio Bank. Nossa, eles estão lá. Qual o item de beleza indispensável? Item de beleza? Escova de cabelo. Tipo, pra pentear. Mas teu cabelo é liso mesmo. Meu cabelo é liso, mas eu sempre tô penteando. Tipo, vamos gravar um vídeo. Ah, peraí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, peraí, rapidinho. Com quantos anos e como você perdeu o bebê? Eu perdi com 11 anos no brinquedão, numa festa de aniversário. Mas foi uma coisa muito... Nossa, menina! Foi uma coisa muito rápida, sabe? Foi aquela fase de... Ai, eu duvido você dar um beijinho nele, sabe? Daí a gente fica naquela brincadeira e foi tipo... Um segundo, assim, muito rápido. Qual o seu maior defeito? Meu maior defeito? Ai, eu tiro pontas duplas do cabelo. Mas isso é bom? Ah, mas é muito errado, não é? Deixa o cabelo fraco. Sei lá, eu adoro. Assim, a minha mãe fala, Larissa, que coisa feia, não sei o quê. Mas eu sei que tem muitas adolescentes que fazem isso. É errado, né? Mas é um vício. Qual o seu app preferido? Eu uso muito esses que estão, tipo, mega na moda, né? Assim, Instagram, que tá super bombando, Snapchat, Twitter, Facebook. Eu tenho tudo isso. Mas eu tô usando muito aquele musicalio, ou musicalio, sabe? De dança. É legal. É muito legal. E a galera tem curtido bastante eu fazer aqueles vídeos, dançando e tudo mais. Tô aprendendo. Uma hora eu chego lá. Quando você posta uma foto no Insta, você dá uma corrigidinha ou não? Você posta normal? Ah, eu sempre me atento, assim, antes de fazer as postagens, né? Até porque a galera, quando erra, alguma coisa cai em cima. Então, eu sempre pergunto pra minha mãe, que é a melhor pessoa pra isso, né? Então, às vezes, quando eu tô em dúvida de postar uma foto ou não, e com a legenda e tal, ela sempre me ajuda bastante. Então, eu acho que eu tenho essa tragem, assim, pra me ajudar. Porque, senão, né? A gente recebe umas críticas, mas tudo bem. Seu maior sonho? Meu maior sonho? Eu realizei há pouco tempo, né? Minha festa de 15 anos. Mas eu sempre digo que não custa nada sonhar. Então, sonho alto. Eu sonho em fazer um musical na Broadway. Nossa! Que menina chique! Eu já fiz três musicais adaptados, né? Da Broadway aqui no Brasil. A Noviça Rebelde, Dipsy e As Bruxas de Isto. Meu nome é Larissa Manoela. Eu tenho 10 anos. E eu tô no musical As Bruxas de Isto. Mas nada como fazer um musical lá, né? Verdade. Você falou que um dos teus maiores sonhos foi fazer a festa de 15 anos. Mulher sempre tem três sonhos. 15 anos, casar e ter filho. Você sonha em casar também? Sonho, sonho em casar. Mais pra frente, né? Não, claro. Mas você tem aquela vontade de vestidão. Sim, até porque eu acho que assim... Eu sou uma menina que sonho bastante. Então, eu sonhei com a minha festa de 15. Pretendo fazer uma de 18. Você tá super convidada. Você prefere cantar ou atuar? Ai, uma pergunta muito difícil. Eu amo os dois, assim. Em Cúmplices de Resgate, agora na novela, né? Eu tive a oportunidade de fazer os dois ao mesmo tempo. Porque eu atuava e cantava em dose dupla, né? Fazia as gêmeas. Então, as duas tinham banda. Mas, ai, não sei. Eu amo estar nos palcos junto com o pessoal, assim. Sentindo energia, né? Cantando. Todos os finais de semana eu faço show com a minha turla e a sua manuela outra vez. Mas eu amo atuar. Tipo, tá dentro do estúdio ali. Então, tá. Então, vamos ver. O que você preferia? Fazer um... É dueto ou duelo que fala? Cantar junto com alguém é duelo ou dueto? É dueto? É dueto ou dueto? Dueto? Acho que é um dueto. Você preferia fazer um dueto com a Selena Gomez? Ou fazer uma minissérie em Hollywood, tipo Gossip Girls? Ai, meu Deus. Ai, Gossip Girls é tipo uma temporada. Eu poderia estar sempre com elas. A não ser que fosse uma tour ao lado da Selena, né? Ai, é muito difícil, sério. Eu acho que... Atuar cantando, vai. Ai, com a Selena. Minha diva. Vai cantar com ela. Essa pergunta toca no meu coração. Porque essa é a pessoa mais fã. Não! Como que é trabalhar no mesmo lugar com o Silvio Santos? Ah, meu Deus. Ele é muito maravilhoso. É, né? É o melhor patrão do universo, assim. O jeito que ela tem, com a figura que ela tem, se você bobear, ela te põe chifre. Mentira! O que é isso? Que absurdo! Ele é muito querido. E ele é daquele jeito mesmo, que todo mundo vê, sabe? Mas às vezes ele surpreende a gente. Às vezes ele resolve dar um passeio assim pelo estúdio, conhecer o cenário. Ou entrar no camarim do nada. Se espreme, né? Ah, hoje não mais, né? Mas a primeira vez foi, tipo, o impacto. Assim, eu tava com a Maísa, que é uma pessoa que eu sempre admirei, né? E hoje é minha amiga. E o Silvio, eu fiquei, tipo... Meu Deus, eu assistia os programas do Silvio, né? Os domingos não eram os mesmos sem ele. Junto com a minha avó e com o meu avô. Mas... Nossa, tá junto com ele, dividindo tudo. Ter o aviãozinho dele em casa. Ter o... Maravilhoso! O que você mais gosta do João Guilherme? Ah, eu gosto, acho que do bom coração que ele tem. Assim, ele é uma pessoa muito humilde, que tem um coração maior que tudo. E ele conquista muito as pessoas por onde ele passa, assim. Eu não vejo uma pessoa que fala, ah, eu não gosto do João Guilherme e tal. Ele é muito querido e ele conquista muito. Ele tem esse dom de conquistar as pessoas pela forma que ele é. Tipo, o João sendo o João. Vocês têm briguinha de namorado, assim, como todo namorado tem? Ah, é. De vez em quando, assim, sabe? Rola um ciúminho aqui e lá, mas a gente nunca chegou a brigar mesmo, sabe? Não, não brigar, mas brigar com a de namorado. Se ele arrota na tua frente, você xinga? Não xingo. Acho que é uma coisa tão íntima que eu falo, tipo... Mas eu falo, amor, que isso, pá? Sabe? E a gente tem aquela mania, eu não gosto, sério. Que, sabe aquele negócio, você tem que fazer assim? E se eu não faço, ele... Ah, ele bate. Nossa, me dá uma raiva. Aí rola aquele, para, senão eu vou te dar mais forte. Daí rola umas belisquinhas, assim, tá... Ah! Não vale! Não pegou esse preparado. Não gostei. Qual é a coisa que você não pensa em gastar dinheiro? Que você gasta e... Eu amo sapato. Eu tenho muitos sapatos, sério, de verdade. Eu gosto bastante, assim. E acho que bobeirinha, assim, também, sabe? Maquiagem, batom... Comida preferida? Comida japonesa. Adoro. Ah, e a minha também. Galera, assina aí o canal. Dá like, comenta. A Larissa falou que se esse vídeo for o recorde de views, ela vai gravar um desafio que vocês escolherem. Verdade ou mentira? Acabou de me prometer. Tá, tá bom. Vai, ele fez a mesma coisa que a Bruna Marquezine que eu assisti o vídeo, tá? Mas tudo bem. É isso aí. Curtam. Deem o like. Vamos bater o recorde aqui do Hotel Maza Fera, por favor, com o meu vídeo. Viagem dos sonhos. Viagem dos sonhos, Nova York. Vou fazer no fim do ano, não conheço ainda. Conheço Orlando, que é um... Nossa, um lugar mágico, né? Eu amo demais. Mas meu sonho é conhecer Nova York. Dá meu presente aí. Ai, lógico! Eu cheguei aqui e vi uma mochila dela. Eu falei assim, que mochila mais linda. Olha isso. Ai, eu tenho um presente pra você. Olha a mochila dela, Davi. Gente, da minha culpa. Que coisa mais linda. Olha, vi uma laricota aqui pra você também, um pompomzinho pra você usar. Mas vem cá, você não tá me dando só na frente das câmeras, não. Pode levar embora, né? Lógico, lógico. Olha só que linda pra ele usar. Vai ficar demais, hein? Vou mesmo, vem pra academia, ó. Tô chique. E eu vou começar aonde? Você pode pôr aqui, assim, ó, do ladinho pra... Enfeitar a sua voz. Olha. Olha que linda. Gostou? Amei. Da nova coleção, Larissa Manola Baby Yoga. Muito linda. Última pergunta. Qual a peça de roupa que você tivesse que usar pro resto da vida? Ah, eu acho que eu usaria sainhas. Sainhas com um shotinho por baixo, de preferência, né? Eu, às vezes, sou meio moleca, assim, sabe? Eu esqueço de fechar a perna, que coisa feia, sabe? Mas eu adoro sainha. Eu acho que básica combina com tudo. Eu acho que seria uma peça pro resto da vida. Colocar uma blusinha, alguma coisa assim. Eu acho que seria o look perfeito. É isso aí, galera! Falou! Ei, beijo!